Este filme é uma dramatização inspirada nos relatórios oficiais das investigações governamentais quanto às alegadas aparições de objetos voadores não identificados registradas no Arquivo Nacional dos Estados Unidos. Ezequiel viu a roda. Esta é a roda que ele disse ter visto. Este é um dos objetos voadores não identificados que certas pessoas dizem estar vendo agora. Serão eles prova de que estamos sendo visitados por civilizações de outras estrelas? Ou que serão eles? A Força Aérea dos Estados Unidos iniciou uma investigação dessas coisas estranhas em busca da verdade. O que vão ver agora é parte dessa busca de 20 anos. Projeto UFO Estrelando William Jordan e Cascade Swade. O Incidente de World Crossing. Uma distribuição World Vision Filmes do Brasil. Versão brasileira, Herbert Richards. Você tem sorte, nesta semana, seis meses, ele estará voando em torno do mundo sem paradas. Cada aerovia, cada país estará nos inundando com pedidos. Essas ações que possuem valerão milhões. Moça! Moça! Qual é o problema? Quer dizer ao piloto que somos perseguidos por um disco voador? Veja você mesmo. Está vendo ali embaixo? É um disco voador. Agora fique bonzinho, Pat. Nós vamos galopar de manhã. Sempre foi nossa crença, apesar das negativas da força aérea... que um dia essas formas de vida extraterrestres se fariam conhecer por nós. Com licença, professor Holland. E aqui no princê pum o palão. tsåく, professor Wallace . Senhor Wallace . faz o ritmo.